Oh, é, chegou, chegou, morro do carecão da cidade do amor Oh, não adianta reclamar, o morro do carecão abala em qualquer lugar DJ, agita a massa funkeira no salão e deixa tocar o rap do carecão Oh, é, chegou, chegou, morro do carecão da cidade do amor Oh, não adianta reclamar, o morro do carecão abala em qualquer lugar Oh, é, chegou, chegou, morro do carecão da cidade do amor Oh, não adianta reclamar, o morro do carecão abala em qualquer lugar O povo canta e não resiste se juntar ao carecão e sua tropa de elite Como um cagar e uma alegria empolgante, lá vem o carecão com sua galera gigante Oh, é, chegou, chegou, morro do carecão da cidade do amor Oh, não adianta reclamar, o morro do carecão abala em qualquer lugar Oh, é, chegou, 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 morro do carecão da cidade do amor Oh, não adianta reclamar, o morro do carecão abala em qualquer lugar Vá, vim pra boi, ela entra no embalo, sacode a noite inteira no baile de São Gonçalo Sem convivando pra zoar a noite inteira, barro de providência e o morro da bandeira Chacaranzinho, Guadalupe, abolição, união de Galfor, roxo de onde veio o carecão Santa Maria, São Vicente e São Gonçalo, na pessoa da Tereza, São José e Santo Amaro Oh, é, chegou, chegou, morro do carecão da cidade do amor Oh, não adianta reclamar, o morro do carecão abala em qualquer lugar Oh, é, chegou, chegou, morro do carecão da cidade do amor Oh, não adianta reclamar, o morro do carecão abala em qualquer lugar O povo canta, o povo canta, e não existe, se junta ao carecão e sua tropa de elite Com muita cara e uma alegria empolgante, batendo o carecão com sua galera gigante Oh, é, chegou, chegou, morro do carecão da cidade do amor Oh, não adianta reclamar, o morro do carecão abala em qualquer lugar Oh, é, é, chegou, chegou, morro do carecão da cidade do amor Oh, não adianta reclamar, o morro do carecão abala em qualquer lugar